Eu conheço alguns lugares em São Paulo que me lembram isso, mas agora eu não vou conseguir lembrar o nome. Em São Paulo é uma cidade que a gente tem construções o tempo todo. Sempre tem alguma coisa sendo construída ou desconstruída. E eu não sei se é o caso aqui, mas isso me lembra, eu sei que é uma escadaria, mas me lembra andanes de construção. Como se um prédio tivesse sido construído ou pelo menos reformado. Então isso me lembra algo sendo construído, uma nova construção, uma cidade. É isso que me vem à cabeça.